Caneta Azul Todo dia eu viajo pra o colégio Com a caneta azul e uma caneta amarela Eu perdi minha caneta E eu peço por favor, sem controle entregar ela Caneta Azul, Azul Caneta Caneta Azul, tá marcada com minha letra Caneta Azul, Azul Caneta Caneta Azul, tá marcada com minha letra Caneta Azul, tá marcada com minha letra Caneta Azul, tá marcada com minha letra Tchau, tchau.